Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ingrid Anderson e esse é meu canal. Aqui você vai aprender dicas e receitas maravilhosas para o seu dia a dia. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Todos os dias, 7 horas da manhã, os vídeos são lançados. Então é isso aí, hoje eu tenho uma dica especial para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma das minhas receitas de arroz doce. Essa receita é muito simples e tem muita gente que acha que fazer arroz doce tem que cozinhar o arroz com leite. E não é necessário, o arroz tem que ser cozido na água porque aí ele vai ficar mais macio. E olha só, vou fazer uma pequena quantidade e se você quiser dobrar, pode dobrar essa receita, fazer uma quantidade maior. Olha só o que eu tenho aqui, eu tenho 250 gramas de arroz, tenho 200 gramas de leite de coco. Você pode usar só leite de coco ou você pode usar só leite integral. Eu tenho 300 gramas de leite integral, tenho 2 colheres de açúcar. Por que eu tenho 2 colheres de açúcar? Porque essa receita eu vou finalizar 3 arroz doce de uma maneira diferente. Então eu não quero acrescentar muito açúcar porque eu vou finalizar com ingredientes que já são doce e eu mostro para vocês. Mas aqui se você quiser fazer na sua casa, você pode usar 1 xícara de açúcar nesse arroz doce. Ou você pode tirar a xícara de açúcar e usar 395 gramas de leite condensado, uma caixinha. Tenho aqui 4 cravos, 1 pau de canela, 1 colherzinha de café de sal e tenho aqui também 1 colherzinha de chá de óleo. Que eu vou usar e vou mostrar para vocês que às vezes a gente tampa a panela e começa a ferver e derramar e fazer sujeira no nosso fogão. Esse é um dos meus segredinhos. Tenho aqui 500 ml de água que eu vou usar e aqui eu vou finalizar o meu arroz doce. Um com chocolate, um com paçoca e o outro eu vou mostrar para vocês o segredinho aqui, como eu vou finalizar. Vamos para a nossa receita? Olha só, já estou com a minha panela aqui no fogão. Vou ligar o fogo e vou adicionar 1 xícara ou 250 gramas de arroz. E em seguida a água. Vou colocar a canela, o pauzinho de canela e 4 cravos da Índia. Olha só. Coloco também o sal. Vou mexer. Olha só, vou dar apenas uma mexidinha aqui. Fogo médio. Então, tampa a panela e vamos aguardar cozinhar esse arroz e a gente volta para mostrar o passo seguinte. Olha só pessoal, nessa hora aqui, começou a ferver. Nós vamos adicionar 1 colher de chá de óleo. Vamos mexer. E tampar novamente e vamos aguardar secar toda essa água. Olha só pessoal, secou nossa água. Agora sim, vamos adicionar o leite. Fogo agora bem baixinho. Olha só, o leite. Também o leite de coco. E o açúcar. Agora vamos dar uma mexida. Deixar o fogo baixo agora. E vamos aguardar ferver e cozinhar bem esse arroz. Uma dica que eu dou para vocês aqui é não ficar mexendo muito. Senão você quebra o arroz e ele fica muito empapado. Deu uma mexidinha para dissolver o açúcar. Já era. Deixa o arroz cozinhar sozinho. Tampou. E daqui a pouco a gente volta. Olha só pessoal, como que ficou. Nosso arroz doce está pronto. E é bom deixar ele sempre com o caldinho assim. Para não ficar muito seco. E uma dica para vocês aqui. Vocês que gostam de arroz caramelado. É só caramelizar o açúcar. E adicionar nesse momento aqui. Para ele ficar com aquele tom marronzinho. Eu não vou fazer isso nesse arroz. Porque eu vou finalizar ele de forma diferente. Mas é uma ideia. Para vocês que gostam dele caramelado. Olha só. Vou desligar o fogo. E vou posicionar aqui. E mostrar para vocês. Bom pessoal. Olha só. Finalizei o nosso arroz doce. E aqui eu tenho opções para você fazer na sua casa. Olha só. Aqui eu finalizei com chocolate. E você pode fazer com chocolate ao leite. Chocolate meio amargo. E olha esse. Esse aqui eu finalizei com leite condensado. E leite em pó. E esse aqui com paçoca. E em todos eles. Eu adicionei um pouco de canela em pó. Que é opcional. E aqui o maior. O tradicional. Finalizei com canela. Então é isso aí pessoal. Façam essa receita. É maravilhosa. Vale a pena fazer. Compartilha muito esse vídeo. E não esquece de deixar o seu comentário aí. No canal do que vocês acharam dessa receita.